A coluna Desenvolvimento Sustentável desta semana vem conversar com o Rafael Neves, coordenador do programa Um Milhão de Cisternas da Articulação do Semiário do Brasileiro. Rafael, tu poderias contar para nós um pouco sobre o programa? Estamos a falar do programa Um Milhão de Cisternas, que é um programa de formação e mobilização social para a convenção do semiário da Articulação Semiário do Brasileiro. A Articulação Semiário do Brasileiro é uma organização da sociedade que junta várias organizações da sociedade civil, de vários diferentes perfis, e que quando se juntou, juntou para uma política que não resolvesse como o problema da sociedade do semiário, como o problema do combate à seca, do combate à convivência com a região semiárida. A principal base, a base da estrutura para se conviver com o semiário é o guardar, o armazenar. O semiário é o semiário dos mais chuvosos do mundo, a média pluviométrica é de 750 milímetros de chuva por ano, porém essa chuva é concentrada em três meses. Nos outros meses a gente viveu um período de estiagem, e a estratégia que as famílias do semiário sempre tiveram em toda essa história de vida foi armazenar, guardar para os momentos que faltam. A estratégia da cisterna é essa. Quando se pensou o programa de um milhão de cisternas, tinha uma perspectiva de uma demanda de um milhão de famílias vivendo no semiário, e que precisavam de acesso à água para consumo humano. Ela não tinha nem esse mínimo direito reservado a elas. E o programa de um milhão de cisternas é criado e pautado ao governo federal, que em vez de gestar recursos apenas em grandes obras hídricas, mas garantiu uma estrutura ética de baixo custo, familiar, porque a gestão é familiar, que garantava para a família beber e cozinhar durante o ano. Nesses mais de 15 anos que o programa existe, qual é o balanço que o programa já apresentou? A gente tem feito uma comparação com a... A gente está vendo esse... Estamos ainda aqui saindo de um dos grandes ciclos de estiagem. O semiário, para além das estações do ano, a gente tem estações cíclicas, que durante 10 e 10 anos você tem um período estiagem maior. Em 1900, entre a década de 70 e 80, nós tivemos um período estiagem semelhante a esse. Naquele momento nós tivemos um milhão de pessoas mortas. Esse é um levantamento feito pelos registros capazes de ser feitos na época, muito pelas igrejas que faziam os processos de conclusão da morte das pessoas. E hoje a gente envolve um milhão de sistemas. O governo federal, junto com a nossa estrutura da sociedade civil, o governo dos estados, a Fundação do Brasil e outros órgãos, conseguiu gerar um milhão de cisternas e hoje a gente não tem nenhum morte num período de estiagem semelhante. Só essa articulação semiária, nessa estrutura que ela gesta de impulsos, junto com o governo federal e outros trabalhadores, a gente tem 600 mil famílias com uma cisterna na porta de casa, garantindo o acesso à água para ela, um potencial de armazenamento hídrico de 16 milhões de litros de água. Isso é tal qual grandes assuntos.